E nós estamos mais uma vez na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui para de chegar novidades, né? Novidades daquelas que você já sabe. Por apresentados pelo Esquadrão Petrodeano da Polícia Militar, aqui na Delegacia Regional, o Edelson da Conceição, de 33 anos, e também o Antônio Carlos Silva, de 31 anos. Os dois são suspeitos de arrombamento, estavam arrombando uma residência e praticando furtos, roubos lá. Deixa eu ver o que o Edelson tem a falar para a gente aqui. Edelson, o que ele estava fazendo dentro da residência? Desculpa falar porque no caso estava errado, porque eu estava dentro da casa dos outros, mas só que eu não estava roubando e também nós não arrombemos, porque no caso lá estava aberto já. Desculpa, estou errado, mas só que eu não estava roubando não. Estava fazendo o que lá? Estava só fumando um baseado mesmo, só que nem nós demoramos demais. Nós entramos para fumar só, mas não cometemos nenhum delícito. A residência no centro da cidade, em plena luz do dia, estava fumando só um baseado? Um baseado, para não precisar fumar assim, mas estava mais errado do que nós já estava. Porque nós estava errado, está certo, mas só que aconteceu pronto. Mas nós não estava fumando nem crack, nem só a maconha mesmo, só é errado, mas... Deixa eu conversar aqui com o Antônio Carlos. Antônio Carlos, o que estavam fazendo por lá, Antônio Carlos? Rapaz, eu não tenho nada a falar não, porque eu não arrombei nadinha. Estava fazendo o que lá? Nós estávamos só fumando um filme mesmo. Só fumando uma? Só. Muito bem. Deixa eu conversar aqui com o Soldado Moura, do Esquadrão Petroiano da Polícia Militar. Em que circunstância os dois foram presos aí? A gente foi abordado pela própria vítima, que tinha algumas pessoas lá na residência. A gente chegou lá, eles disseram que não arrombaram, mas a gente viu lá a porta forçada, a porta de metal. Quando a gente adentrou, tinha uma porta de vidro quebrada e eles estavam revirando os pertences lá. Eles disseram que entraram para usar droga, mas a gente não encontrou droga, a gente encontrou de posse com a faca. E a situação foi essa aí. Trouxeram aqui para a Delegacia Regional? A gente trouxe para cá, para se explicar aí com o delegado. Obrigado pela entrevista. Então, mais uma vez, ação da Polícia Militar, Esquadrão Pretoriano, trazendo esses dois aqui para a Delegacia Regional de Santo Inês, suspeitos de arrombamento de furto. E os dois vão ficar à disposição da Justiça.